Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um... OK, canal! E aquele ali, quem é? É o Guilhermino. Guilherme, tá dentro. Eu chamo ele de Guilhermino, gente, mas o nome dele é Guilherme, tá? Porque eu fico zoando aí e chamo ele de Guilhermino. De Guilhermino. Sim. Gente, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, hoje vamos fazer um mini-tour na... É... Armarinho Fernando! Armarinho Fernando! Pra vocês poderem comparar o vídeo com as outras lojas que a gente fez. Comparar o vídeo, comparar os preços, certo? Então, se você chegou até aqui e já gosta desse tipo de vídeo, faz o quê, sou? Já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra perder nenhum vídeo novo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nosso Instagram, nosso Instagram que vai passar no lugar da sua. Eu geralmente passo aqui embaixo, né? Porque sou eu que edito o vídeo. Então, vai passar aqui, ó. Apareceu, tá vendo? Assoprou, se eu falar que vou mostrar coisas diárias nesse vídeo, e eu vou mostrar só coisinha de casa, né? Você de casa, alguma parte de brinquedo, que lá tem bastante, tá? Então, bora lá pro vídeo? Vamos lá, vem! Bora lá, meninas, mostrar pra vocês as novidades que tem no Armarinhos Fernando. Gente, esse copo aqui me deixou de boca aberta e brava, porque eu paguei no extra R$19,90 no mesmo copo, igualzinho. E aqui no Armarinhos Fernando tá R$6,90 o mesmo copo. Na verdade, não é um copo, né? Ele é uma caneca de caveira. Fiquei super brava. Aqueles lá em cima, que são garrafas também de caveira pra fazer um conjunto, tá R$9,90. Aqui nesse setor é o setor de suqueiras, né? Esse aqui vem com copo dentro, achei legal. Tinha várias cores. Eu vou mostrar pra vocês aí as cores que tinha, ó. Tinha esse, que é transparente, R$9,90. E vem copos dentro. Acredito que vinha dois copos, dois ou três, não sei, gente. Não, acabei não vendo o certo que vem. Tinha no vermelho também, que eu já achei lindo, né? Porque aqui em casa tudo é vermelho e eu sou a doida do vermelho. Então, o vermelho achei maravilhoso. E também tinha... Peraí, que eu tô chegando. Vou mostrar o azul Tiffany, né? Que é aquele top também, que tava lindíssimo. E eu acho essa cor maravilhosa, né, gente? É um conjuntinho de três peças. Então, vem dois copos e a suqueira. É isso mesmo. É dois copos e a suqueira, gente. Aqui na parte de tupperware, né? Que mulher não vive sem tupperware, gente. Aqui em casa sempre some. São três tigelas, né? Por R$17,90. Uma grandona e outras médias vai por dentro, sabe? Tinha no vermelho também, que eu tô mostrando pra vocês, né? Que é super bom. Dá pra fazer uma salada, pra fazer qualquer coisa. Tinha no branco e no azul turquesa também, que eu achei lindo, né? São três tigelas tupperware. Aqui no setor de banho, de banheiro, tinha esses... Como chama? Ai, gente. Deu até branco agora. É aquele negócio que você põe um cheirinho pra, né, deixar o ambiente com cheiro. E eu achei lindo. Tinha no preto com rosê. Esse mais douradinho com rosê. Eu gostei, na real, desse dourado com rosê. E o preço dele também tava super top. Tava R$10,90. Além deles, tinha esses outros modelos também por R$10,90. Tinha o douradinho, o verde, o rosê. Fica super lindo no banheiro, né, gente? Setor de organizadores. Aqui também tem. Eu tenho, inclusive, eu tenho três desses daí, verde aqui em casa. E rosa também. Né, vou pegar e vou mostrar o tamanho certinho. Esse aqui tá saindo R$14,50. Vou mostrar o tamanho pra vocês dele, pra vocês terem uma ideia desse aqui. Porque o organizador é tudo na vida, né, cara? Eu amo organizador e deixa o ambiente muito mais fácil de cuidar. Olha aqui o tamanho que ela é, ó. Ela é mais ou menos média, né? Mas dá pra você fazer um cantinho do remédio. Guardar suas coisinhas. Guardar maquiagem. Dá pra guardar bastante coisa. E tinha muitas cores. Tem a branca, beige, que é aquele creme. Roxo, marrom, preto. E essa daqui, gente, é a maiorzinha, né, ó. Um pouquinho maior. Né, na marrom ela é meio trançada. Tipo uma trançada de... Ai, gente. De cesta. Ela tá saindo R$18,90. E tinha no creme também, nesse lilás. Que tá bafônico. Lindo demais, né? Fiquei apaixonada no lilás. Tinha bastante cores de organizadores, gente. Então, se você precisa de um organizador e não tem uma cor específica, vem aqui pro Armarinhas Fernando que tem. Esse vermelho também. Não preciso nem falar, né, gente. Esse eu acho que é o de 10 litros, gente. Acredito que sim. Que é o de 10 litros. Lindérrimo. Tinha creme marrom e vermelho também. E ele tá saindo R$27,90. Então, esse aqui é pra guardar bastante coisa, né, gente. Dá pra guardar muita coisa. Aqui é o setor de copos, xícaras. Achei esse aqui super lindo. Dia dos namorados chegando, gente. Pra fazer uma surpresa pro namorado ou pra namorada, vem aqui comprar uma xícara. Ó, love. Achei super lindo. Aí vem os coraçãozinhos dentro da xícara. E tinha várias estampas, tá? Não tinha só essa, não. Tinha a amarelinha, que achei também super fofo, ó. Dia dos namorados chegando, gente. Uma grande dica aí pra você que quer presentear o seu namorado. Tinha de caveira também. Tinha essa daqui, ó. Tá saindo R$6,90 cada xícara, gente. Então, tá super barato, né. Se você colocar um saquinho de bombom aqui dentro e dar pro namorado, já é um presentaço, né, gente. Ainda mais nessa quarentena que todo mundo tá sem dinheiro. Então, é uma ótima ideia, né, amiga? Eu venho pra Armarinhos Fernandes, que eles estão abertos. Mas fica aquela fila enorme pra poder entrar. Olha essa amarelinha aqui, me lembra de uma amiga minha, chama Fê. Olha, Fê. É a sua cara essa daqui, amarela. Toda vez que eu vejo uma xícara amarela, eu lembro da Fê. Tá R$4,99 essa grandona, gente. Dessas assim, bonitinha, só tinha amarela. Essas de coração, só tinha essa mesmo. Gente, vai ser super interessante isso aqui, de guardar roupas íntimas, de organizar sutiãs. Porque olha que legal essa ideia. R$14,50. E chegamos no setor de Tupperware. Gente, olha que legal essa daqui, bem retrô. Organiza, né. São, contém três organizadores de 600ml. Olha que legal, com tampa. Esse aqui tá saindo R$6,90. E tinha nele no azul, ó. No azul. E tinha o maiorzinho turquesa também, que é um organizador baby kit de organizador. Um de 400ml, 600ml e um litro e 750ml. Tá? Esse aqui tá saindo... Gente, se eu não me engano, acho que era R$8 e alguma coisa, né. Porque passou o vídeo tão rápido e eu acabei nem vendo o preço. É R$8,50, ó. Esse também tinha do rosa, que legal. De rosinha. Um verde. Tinha azul. Tinha amarelo. Olha que lindinho esse amarelo também. Achei super fofo, né. E são uns potinhos diferentes. Não é um que a gente vê normalzinho, não. São diferentes. Desse também tinha bastante cor. Aqui, esse aqui é um... Não sei se é uma boleira, uma queijeira. Eu acho que é uma queijeira, né, gente. Achei super fofinho também. É... Aqui no Amarinhos Fernandes é legal que tem bastante coisa, né, gente. Tem bastante coisinha pra casa. Olha esse aqui, legal. Esse corredor de talheres. Não tá com preço aqui, ó. Eu não vou ficar devendo pra vocês o preço desse aqui. Achei bem interessante também. Tinha esse aqui, gente, que é maravilhoso. E ele tem com tampa. E o que eu tenho aqui em casa não tem tampa. É legal pra fazer um mousse, uma sobremesa, né. Fica show de bola. E também não tava com preço, meninas. Vou ficar devendo o preço pra vocês desse item. Esse aqui contém cinco peças, ó. Pra colocar. E geralmente esse aqui usa mais restaurante, né. R$11,99. Olha esses potinhos também. Organizadores super fofos. É de acrílico, R$6,30. Na cor prata. O bom é que no Amarinhos Fernandes tem bastante coisas, né, gente. Bastante opção. Esses copos que imitam copo de vidro também. Esses outros potinhos rose gold. Esse daqui também, que é de acrílico. Achei super legal. Dá pra fazer uma saladinha, tipo, né, básica. Ela tá saindo. Deixa eu ver. Ah, gente. Não tô conseguindo enxergar. Mas se eu não me engano, eu acho que era R$3,99. Ó, R$3,99. E esse tá R$4,50. Porque às vezes tá batendo a luz na câmera. E eu não tô conseguindo focar no valor. Esse prato aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, tá difícil ver o preço. Vou colocar alguma coisa aqui pra ver se eu consigo ver, ó. Viu? R$4,50. Gente, tava super baratinho. E é super legal, né, pra usar assim também no dia a dia. E aqueles pratos bonitos a gente deixa pras visitas, né? Quando liberar, né, gente? Lembrando que a gente tá de quarentena. Aqui as suqueiras também, pra colocar água. Isso aqui é uma mão na roda, né, meninas? Pra guardar maquiagem. Dentro da penteadeira. R$11,90, né? R$11,50, gente. Desculpa. E tinha esse aqui também que tinha duas partes. R$19,90. Tô precisando de um desses pra pôr na minha penteadeira, inclusive, viu, gente? Toda vez que eu vou, eu penso em comprar e não compro. Aqueles negócios de colocar no banheiro, pra colocar o suporte, né? O suporte pra colocar shampoo também. Deixa eu ver o preço dele aqui. R$29,90. E eu vou passando pra vocês, gente. Pra vocês conferirem tudo que tem de legal aqui na Armarinhos Fernando. E vim comprar essas coisas pra casa de vocês, né? As coisinhas que estão faltando. Vou deixar rolando o vídeo um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no prato, ó, é de colocar prato mesmo, aqui nessa parte aqui tinha os dois escorredores de pratos, de talheres, eu achei super lindo esse vermelho e esse cinza também, eles são meio que emborrachados, sabe, o toque meio emborrachado, tinha preto, tinha no rosa também, super lindos, o vermelho inclusive é maiorzinho e esses escorredores estavam saindo R$34,99, esse daqui também que imita muito vidro, eu achei super lindo também essa taça, o açucareiro, olha que lindo, gente, parece muito, muito de vidro, porque ele brilha bastante, ó, tá saindo R$6,99 as taças, que são lindas, também tem xícara, deixa eu ver o preço, R$3,30, e também os potinhos de sobremesa, tava saindo R$5,50, gente, acredito eu, que eu não tô conseguindo enxergar muito bem os valores por causa da claridade, ó, R$5,50 esse também, tipo baus, né, então se você quiser fazer um kitzinho e montar pra você, não sai muito caro não, ó, tinha também açuqueiras, aquelas chiquérrimas de acrílico, que parece muito de vidro, ó, tá saindo R$37,47, gente, desculpa, R$47,99, linda, né, gente, pra quem deu um cantinho pra deixar essa açuqueira e fazer aquelas águas saborizadas, fica show de bola. Aqui os copos da mãe, né, porque eu acredito que eles colocaram, porque o dia das mães tava fechado, então eles soltaram aqui o dia das mães, ó, bastante copão, e esses copos é tudo de bom, né, R$6,90, com tampa e canudo, gente, super lindo. Nesse setor aqui, vou virar pro outro lado, ó, tem as fruteiras, que não tinha valor, tem algumas coisas, eu vou ficar devendo valor pra vocês, olha esse abacaxi aqui, que todo mundo usa, tá muito na moda, e também tinha algumas partes de decoração, esses passarinhos, ó, que são lindos, que eles tem uns pezinhos, se eu não me engano, não tinha valor, vou procurar algum aqui que tenha valor pra mostrar pra vocês, achei, R$9,50 cada passarinho, tá? Tinha também esses porta-plantinha, olha que bonitinho, achei super lindo esse aqui, uma pegada mais indiana, né, gente, e esse aqui também, olha que lindo, dá pra pôr no banheiro, na lavanderia, qualquer lugar do ambiente que você pôr na casa, fica lindo, lindo, gente, e ele tava saindo R$19,90 já com a plantinha, tá? Então, tava super legal o preço também, esses passarinhos tinha no rosê e no dourado, olha aqui também, gente, eu também tô ficando apaixonada nesses detalhes que tão preto, tá ficando super top, esse daqui é a fruteira e também tá sem valor, gente, então algumas coisas não vai ter valor, porque não tinha pra eu poder mostrar pra vocês, ó, fruteiras, eu procurei o valor na etiquetinha, também não achei, então eu vou ficar devendo. Aqui é a parte de facas, né, de fazer churrasco, ó, que todo mundo precisa ter em casa, super top, tava saindo, nossa luz tá demais no valor, R$19,90, gente, R$19,90. Eu tenho que sempre tacar alguma coisa perto pra poder, a claridade não pegar bem no valor, a gente acaba não conseguindo ver, é um rolador de faca, também, ó, por R$36,99. Esse aqui que são facas de pão, de bolo, de cortar legumes, também, olha essa vermelha que linda, achei super minha cara, R$17,99. Vem a faca, faca de legumes, tesoura, achei super interessante esses temperinhos, ó, é até legal, pras meninas que tem um suportezinho pra esses temperos, são legais, né, tinha bastante tempero lá também. Parte de escumadeiras, fiquei apaixonada nessa forminha de coração pra gelo, e não consegui focar o valor também, gente, mas se eu não me engano tava R$9,90. Esse porquinho aqui é um porquinho? É um porquinho, né, uma vaca, vou levar pra mim, porque, ó, tem o passarinho também, e não tinha valor, gente, trouxe aqui pra casa, nem chiquei, eu vi o valor, passei no caixa, fui embora, não vi o valor. É, não tinha valor, muitas peças lá tava sem valor nenhum, inclusive algumas tava até com pó, ó, cheio de pó, porque acho que a loja ficou muito tempo fechada, acabou pegando muito pó, né, mas é super bom isso aqui pra poder pegar lasanha, essas coisas do forno. Então, eu tenho um aqui, só que era rosa, e eu resolvi pegar esse vermelho, que é super bom, não queima a mão real, gente, é muito bom do que ficar pegando com paninho de prato, né. Então, as partes só tinham essas assim, ó, as amadeiradas, que são lindas também, né, ó, por R$11,90 cada uma, cada uma R$11,90. Esse aqui é um funil, né, é um funil retrátil. É, gente, não tinha muita opção, assim, nessa parte, nesse setor de escumadeira, essas coisas só tinha dessa cor aqui, tipo um verdinho e vermelho, que também não tava com valor esse verdinho, ó, se eu não me engano, não tinha valor. Então, fica um pouco ruim, né, pras pessoas não conseguem levar, porque não sabe o valor. Aqui é o setor de panelas, né, frigideiras também, algumas sem valores. Então, eu vou falar pra vocês só as que tinham valores, tá? Essa aqui, ó, R$47,90, que é uma caçarola. E, ó, eu só consigo mostrar, gente, as que tem valor marcado na peça, que fica fácil de eu falar pra vocês. Essa aqui é bem grandona, ó. Ela tá saindo R$68,90. Baleiros, né, bombonieres, também tinha bastante. Olha aqui, que lindo. Gente, meu sonho de consumo é até um desse. Mas se eu tiver um desse aqui em casa, o Guilherme quebra, com certeza. Tava no valor de R$11,00, R$12,90. Essa marmiteira aqui também achei super top. Pra quem trabalha fora e precisa levar marmita, olha que legal. São duas partes. Em uma parte você pode pôr salada, na outra pra não, né? E tá saindo R$17,90. Tinha no rosa e no verde. Achei super interessante. Porque você pode dividir a comida sem estragar uma ou outra, né? Aqui esse kitzinho de xícaras também. É uma ótima pedida e pedida dos namorados. Se sua namorada gostar de xícaras, olha que bonitinho. É um coraçãozinho. São duas xícarazinhas e dois pires. Isso é super fofo. No valor de... Cadê o valor, gente? Vou procurar o valor aqui. Tinha no azul também, azul com flores. Saía R$14,90 esse conjuntinho. Gente, olha que lindinho esse aqui. É um saleiro e um pimenteiro da Euro. R$15,90 é isso? R$15,90 a tinha também. Achei super fofo. Esses baus. Alguns com preço, os outros não. Então, o preço estava ali, mas eu nem enxerguei. Achei lindo esse também, esse saleiro e pimenteiro. R$19,90. Olha esse rose gold. Fica uma graça, né? De decoração. Além de lindo, fica lindo decorado, né, gente? Olha que fofo. E tinha no prato também. Esse kitzinho com duas xícaras e duas colheres também. Que é legal pagar de presente. Está saindo R$19,90. Tinha nessa estampa também de cofre. Achei super lindo. E, gente, aqui tinha o setor de formas, de bolo. E eu achei super interessante isso aqui. Porque, né, está chegando o dia dos namorados, garoto. Olha que legal. Para fazer um bolo para sua namorada ou para sua namorada de coração enfeitado. Fica lindo, né? E estava saindo R$20,50 cada forminha. Olha que legal, gente. Super barata. Não achei cara, não. Achei barata. E decorações só achei esse, na verdade. Essa forminha aqui de coração. E a forminha de gelo também. O resto era forma normal. Gente, achei super lindo também esse aqui, ó. É um pimenteiro, né? Branco. Tinha branco no preto. R$9,90 o branco. E o vermelho que eu acabei não mostrando para vocês a tampa. R$16,50. Agora vocês vão ver. Mas ficou um tidinho, né? E esse aqui que é lindo, cara. É tipo uma ampulheta. Olha que legal. R$24,99. Achei super legal. Muito top. Fica lindo na cozinha. Fica super estiloso. Aqui, potinhos e mais potinhos, né? Aquele de tomate que eu já mostrei em algumas outras lojas. Aqui estava R$7,99. E, gente, eu colocaria macarrão nela, né? Porque tem uns tomates, né? Meio que, né? Junta uma coisa com a outra. Esse potinho aqui de colocar. Eu colocaria leite pro Guilherme. R$6,90. Leite em pó, né, gente? Leite líquido não, em pó. Gente, olha esse aqui. Que maravilhoso. Trouxe um pra mim. Trouxe R$9,90. É de colocar azeite, né? Achei super lindo. Rosa com preto e uns matinhos, assim. Me senti lá na Amazônia, Sofia. A coquiteleira pra fazer uns drinks aqui, né? Esses potinhos também que estão super em alta. R$9,90, né, Sofia? Sim. E, gente, já tá nessa vibe de rosê. Minha mãe ama rosê. Eu amo rosê. Rosê com vermelho e preto pra mim é uma combinação top. Aqui, pro setor de pratos, né? A gente tem um desse aqui em casa. R$6,90. Vermelho. Tinha várias cores e tamanhos, né? Ela é igual o nosso. Igual o nosso. Só que o nosso não é de jantar. O nosso é aquele reto. Esqueci o nome, gente. Eu não sei muito, não. Também não. É, vamos continuando. Pratos e pratos e pratos. Pratos e pratos. Aqui, as tapoers de vidro. R$9,90, que é super boa também, né? Dá pra fazer um mousse e guardar aqui também. Achei super legal. E mais potinhos, galera. Mais potinhos pra vocês. Potinhos, potinhos. Esse aqui que eu acho lindo. Eu tenho, inclusive, em casa eu tenho uns vermelhinhos, ó. R$5,50. Pra colocar molho, pra fazer petisco, né? Fazer aquela mesinha posta maneira. Sim. E esse aqui eu achei lindo também. Queria trazer pra mim, pra fazer lasanha. A famosa lasanheira. R$34,99. Setor de quê, Sofia? De faqueiros e talheres. Faqueiros e talheres, gente. Olha que lindo. Aqui tinha opções de cores. A que você ia imaginar. Acho que eu só não vi roxo, né? É. Não vi roxo. Esse daqui tava R$24,99. Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Eu achei super interessante. Veio em 26 peças. E vem aquele negócio que a gente coloca na gaveta. É, verdade. R$29,90, gente. Achei lindo. Eu peguei o vermelho. Por quê? Porque eu amo vermelho, né, garoto? Sim, né, gente? Então, pensa. Baratinho. R$29,90. Esse daqui também achei interessante. Por quê? Porque vem o faqueiro dentro e o suporte. É um suqueiro de vidro, viu, gente? Olha que legal. Esse rosinha aqui, tá lindo, né, garota? Sim. Lindo demais. Queria trazer ele pra casa. Esse tava saindo R$24,90. Tava muito barato, gente. Muito barato. O que o Léo me deu da... Não, é Tramontina isso aí. Mas o Léo me deu um da Tramontina, que ele pagou com R$49,90. Sim. E esse rosa bebê tava lindo. E, ah, gente, daquele que é o conjuntinho de R$29,90, tem no rosa também. Sim. O rosa não é rosa pig. Aquele rosa mais bebezinho lindo, cuti-cuti, né? R$29,90, gente. O faqueiro com o negócio de escorrer. Aqui, setor de café... Teiras. Essa rosa tá linda, né? Olha que linda. Sim, essa é uma rosa bebê. Muito linda. Se você não quer aquela tradicional, tem essas aqui. Essa tá saindo R$17,90, né, Sofia? Sim. Eu acho que foi isso que eu vi, se eu não me engano. Essa parece uma uva. É. Essa aqui eu falei pra Sofia na hora. E parecia eu versão cafeteira. É que eu falei que não. Bem corjuchinha. E a Sofia falou que não. E tinha muitas cores. Tinha lilás, roxo, amarelo, mais mostarda. E o rosa bebê, cuti-cuti, que todas as meninas gostam, né? Fica lindo num cantinho de café. Laranja, azul, creme, verde. Verde água. Verde água, não. Verde limão. É verde limão. Parece o verde dos. R$23,90, gente. R$23,90 é muito barato, né? E essa aqui parece as canetinhas da Sofia, ó. Que é cor pastel. Dava lindo, gente. Lindo. Não era R$17,00, não. Era R$34,90. Agora vamos para o setor de brinquedos. A Sofia me encheu o saco, gente, pra passar no setor de brinquedos. E eu passei porque talvez vocês que estão me assistindo tenham filhos também. Na maioria tem. Então vou mostrar pra vocês aqui a parte do patrulheiro da galáxica. Da galáxica. Das galáxias. Gente, eu pensei que esse bus falava, mas ele não fala. Ele era articulado. A Sofia não, aí ele fala. Fala, fala assim. E o Guilherme ama Toy Story, gente. Sim. Tinha um no skate que era super top. Setor de Barbie Girls. Barbie. 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 Olha que linda essa aqui. De sereia, ó. É linda, gente. Linda, R$79,90. E essa peça lista. R$29,90. Gente, barato. Não tem desculpa você dar presente pra uma criança, não. Vem pro Armarinhos Fernandes. Mas que aqui tem opção top, né, de coisas baratas e legal. A Barbie Butterfly. R$99,90. Butterfly, borboletos. É R$100,00, né? É. E esse de cupcakes, né? De nada. É donuts. E, opa, olha a labirintite aí, gente. Se você tiver labirintite, dá uma passadinha nesse vídeo aí, né? Porque senão vai atacar a labirintite. No que setor de meninos, Hot Wheels, carrinho. Olha que legal esse carrinho do Hot Wheels. Hot Wheels? Hot Wheels. Hot Wheels, gente. Muito legal. O Super Wings. O Guilherme tem um. O Guilherme tem um desse aqui, que ele chama de avião. É diferente. Porque é um avião, né? É. Ele chama de avião por quê? Porque é um avião. R$139,90. É outro nome lá. O Bunny, né, Sofia? Sim, o Bunny. Toy Story 4. Tem o hipopótamo. Tem o Super Wings de menina. Tem o Super Wings de menina. E esses bichinhos doidos aqui, ó. Que criança adora. Eu nem conheço, gente. Gente, eu amo brinquedo, mas eu prefiro o material escolar, gente. Ih, o B-Max, gente. Quem conhece o B-Max do Big Hero? Peraí. Vamos primeiro focar aqui no caso agora. Aqui vem um, dois, três, quatro carrinhos. E a Sofia disse que é o mecânico, né? Por R$49,90. Agora voltamos para o gordinho Big Hero. Olha aqui, gente. É do Big Hero. Aí eu foco nenhum. Eu vou falar para o Patrulha Canina. Porque o Guilherme é apaixonado pelo Patrulha Canina, gente. Só que eu não consegui ver o valor, né? E tem o Patrulha Canina lá em cima. E olha aquele caminhão lindo, né? Então, voltando para o B-Max, gente. O B-Max estava saindo R$49,90. Estava na promoção, né, Sofia? Sim. E a gente trouxe um para o Guilherme. Se você acompanha a gente lá no Instagram, você viu que a gente trouxe. Sim. Gente, o B-Max pequeno era R$14,90. R$14,90. Que parte de Mickey e Minnie. Sofia tinha um desse que a Linda Paula deu para ela. Beijo, Linda Paula. E o Buzz, gente. Não tem como a gente ver o Buzz e não lembrar do Gui. Está saindo R$39,90 esse Buzz gorduchinho aqui. Super fofo. Que é para criança. Nenenzinho mesmo, né? Bebinho. A Popó. Galinha pintadinha. Que estava saindo R$63,50. Estava barato. Estava caro não, gente. Sim, é, gente. Né, ó. Que setor mais baby. Que essa área é mais baby, né? Uhum. Olha, de coisas de bebê. O George. O George da Peppa, né? Que ele é mal criado igual a Peppa. E também, a sua filha falou, shh, fica quieta, mãe. Não, a Peppa é mal criada sim, gente. Quem concorda comigo, deixa no comentário aqui. Parte do Lucas Neto. Seu filho aqui é fissurado no Lucas Neto. Estava lá R$78,99, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, cara, é só ir aqui embaixo naquele lugar super vermelho inscrito e inscreva-se. Você já vai estar fazendo parte da família do QQ Canal e ajudando a gente a crescer. Deixa aquele super like. Deixa aquele comentário que eu vou te responder, né? Eu e a Sofia responde todo mundo no comentário. É isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.